Olá meus amores, tudo bem? A maquiagem que eu trouxe hoje é inspirada na maquiagem que a Letícia, ex-BBB, foi no programa do Domingão do Faustão e eu achei bem bonita a maquiagem, por mais que vocês vão falar, mas eu não gostava da Letícia, no Big Brother, venhamos que ok, né, comportamento, eu não vou julgar ninguém, mas a maquiagem dela, na minha opinião, estava linda e é super usável para várias ocasiões, então a gente vai fazer uma maquiagem tanto inspirada nela, para quem gostava dela e também para usar no dia a dia, usar no almoço, no jantar, bem sofisticado, vou dar um zoom para vocês verem bem, tá? Vou mostrar o passo a passo, tudo que eu usei para fazer pele, olhos, tudo, 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 vou deixar descrito lá no blog, para quem quiser saber quem gostar do vídeo, por favor, aperte o joinha e vamos acompanhar o passo a passo Bom, vamos lá começar, primeiro eu vou pegar um pincelzinho ou lápis, assim, bem fofinho, tá? E essa palhetinha aqui, ó, da Natura Aquarela Quarteto de Sombras Corizum Vou usar esse marrom aqui, para marcar o côncavo Como eu já tenho o côncavo bem marcado, eu vou subir um pouquinho com a cor marrom Quem não tem o côncavo marcado, faz bem na dobrinha do olho, tá? Eu vou começar a marcar todo o côncavo E ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu já estou esfumando, porque esse pincel dá para fazer isso E esfumo bem, esfumadinho Vou puxar um pouquinho aqui, ó, para baixo, rente aos cílios inferiores E também esfumo Quanto mais esfumado, mais linda fica a maquiagem Eu sempre repito isso, que é bem verdade, viu? Agora eu vou pegar minha paleta de 88 cores Vou pegar o marrom mais fechado, esse daqui, ó, tá? E vou marcar só o cantinho externo E um pouquinho do côncavo nessa parte de fora Começo aqui Só vou escurecer esse cantinho Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais marcado que o restante E esfumo com outra cor que a gente passou embaixo Agora eu venho com um tom de marrom bem mais clarinho Que é esse aqui, ó, tá? Vou esfumar as bordinhas do primeiro marrom que a gente passou aqui, ó Para não ficar uma marcação muito forte E esfumo bem O capricho dessa maquiagem é o esfumado Porque o restante é bem facinho, gente E super usável, né? Pronto Agora Vou pegar um pincel de cerdas sintéticas Vou pegar essa cor aqui Que é um branquinho Puxado para o beijinho Com o fundo beijinho E vou iluminar embaixo da minha sobrancelha Até encontrar o marrom que a gente acabou de passar Deixa bem esfumadinho Nada marcado Prontinho Agora Eu vou pegar meu NYX Milk Cor Milk, tá? E vou passar em toda a minha pálpebra interna Pálpebra móvel na região interna E vou espalhar com o próprio dedo Dando batidinhas Até encontrar com o marrom do cantinho que a gente passou Agora eu volto com aquele pincel fofinho Que a gente passou o marrom E vou retocar aqui o côncavo Não passei mais produto, tá? Vou retocar um pouquinho do primeiro marrom Da palitinha da Natura Aqui, ó, no cantinho E esfumar Agora Eu venho com Pode ser o mesmo pincelzinho Que a gente passou para iluminar Aqui a sobrancelha E vou pegar essa tonalidade aqui, ó Deu um beijinho Parece que tem um fundo rosinha Mas quase nem dá para ver o rosa, tá? E vou passar em cima Desse branquinho Do jungle E vou mexendo com o marrom Que a gente passou nos cantos e no côncavo Agora eu volto com o marrom E puxo para cima do branquinho Se precisar de mais produto Pode pegar Até sumir A linha de divisão das cores Você pode aplicar o branco interno Com a esponjinha Também fica ótimo Vou voltar com aquele marrom mais escuro Só para retocar aqui, ó Olha que dente com esse Prontito Feito isso Agora Eu vou aplicar um lápis preto na linha d'água Eu vou usar esse daqui da Natura É o cajal, tá? Lápis cajal para os olhos Vou passar na linha d'água inferior e superior, tá? Quem tiver dificuldade no superior Não tem problema Não precisa passar E vou puxar esse lápis até o cantinho aqui, ó Eu passo assim, ó Na linha d'água superior Puxo um pouquinho Pronto Só cuidado para não borrar a sombra E vou passar rente aos cílios e inferior Só até metade do olho E bem rente mesmo Porque eu não quero fazer muito esfumado Eu quero ele bem sutil, ó Quase não dando para ver Borrei um pouquinho Eu vou tirar com a esponjinha Tiro depois Agora eu venho com um pincelzinho bem pequenininho Deixa eu pegar aqui para mostrar Assim, ó E vou dar uma esfumadinha só aqui no canto, ó Pega um pouquinho de sombra preta opaca E passa por cima Para selar, para esse lápis não escorrer, tá? E aí com a sombra puxa um pouquinho aqui mais para o interior dos olhos Tá vendo como esse tá bem mais preto que esse? Porque agora a gente vai passar o corretivo para corrigir Eu vou usar o corretivo da paletinha De corretivos, tá? Inclusive tá derretendo hoje tanto calor, coitada E vou passar para corrigir aqui embaixo Eu aproveito e já tiro um pouco Desse preto Do esfumado Pronto Agora eu vou pegar um delineador em gel Eu vou usar esse daqui da Ruby Kiss Que é o que eu mais gosto E vou fazer um delineado bem grossinho Com um pincel chanfradinho Se vocês repararem na maquiagem dela O delineado e o batom são os pontos mais fortes da maquiagem Tanto é que o resto são todas cores bem sutis e básicas E o delineado é bem caprichado Agora eu vou passar Fazer o delineado E puxar um gatinho Como tá esse daqui Desse de lado Pronto O delineado tá feito Agora eu vou passar A máscara de cílios Eu vou usar essa daqui da Natura Que eu já mostrei em alguns outros tutoriais Caprichar Porque depois eu vou pôr uns cílios postiços Bem chamativos Que é o que ela tava usando Agora eu vou colocar os cílios postiços Bom, cílios postiços também já colocados Agora nós vamos usar o último toque Que é uma marca registrada da maquiagem da Letícia do BBB Que é o batom puxado pro roxo Eu achei um parecido Lógico que não é o mesmo É esse aqui da Fenza É o número 3 Color Cosmetic E ele tem essa cor aqui E eu achei que ficou razoavelmente parecido Pra fazer o tutorial pra vocês Não sei se no vídeo vai ser tão Fiel a cor Mas ele é bem parecido E prontinho Nossa maquiagem está pronta Vou dar um zoom pra vocês verem Tem os olhos bem esfumados com marrom e o interior claro E o batom puxado para o roxinho Que realmente é o que parece mais Assim que ela mais gosta de usar E é isso aí meninas Tudo que eu usei Eu vou contar pra vocês pra fazer a pele E vou deixar também escrito lá no blog Pra quem quiser saber Pra fazer a pele Eu usei essa base aqui da Natura Base líquida Tá? O corretivo eu usei a palhetinha de corretivos Vira e mexe e coloca lá no blog O pó compacto eu usei do Boticário Da linha Intense Pera aí que eu vou mostrar Esse daqui Tá? O blush que eu usei Eu usei esse daqui da Natura Que é mosaico blush Mosaico rosado, tá? Coisa mais linda esse blush Ele só deu um toquezinho Porque se vocês repararem na maquiagem dela Não tá muito carregada a pele O mais destaque é pros olhos Pro delineado e o batom roxo Tá? Que mais que eu usei? Ah, o primer Eu usei esse daqui da Coloss Que eu tô apaixonada por esse Por esse primer Que mais que eu usei? Bom, só isso Dos olhos eu já falei Batom eu já falei Espero muito que vocês tenham gostado Me mandem e-mail Deixem comentário no YouTube Pedindo alguma maquiagem Que vocês queiram ver Quem gostou do vídeo Clica no joinha pra mim E é isso aí Um beijinho e até o próximo Tchau, tchau